Record News Rural. Oferecimento Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar. Oi, bom dia. Eu não sei você, mas eu não abro mão de um cafezinho pela manhã. Os cuidados na produção do café e uma boa avaliação garantem grãos de qualidade e também prêmios. Aprecia o aroma, avalia o sabor, identifica as notas sensoriais, características dos grãos percebidas pelo paladar e pelo olfato. Tudo isso leva apenas alguns segundos, mas só para quem tem o paladar aguçado e faz isso há anos, como é o caso do Marquinho do Cerrado, conhecido como o Mago dos Cafés Especiais. Ele trabalha há 20 anos auxiliando produtores da região do Cerrado Mineiro com técnicas de pós-colheita, classificação e seleção dos melhores lotes de café para competições nos concursos de qualidade nacionais e internacionais. Ele coleciona uma lista extensa de premiações, porém a mais recente merece lugar de destaque. Uma amostra de café escolhida pelo Marquinho foi considerada a melhor do mundo, de acordo com o Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, concurso que aconteceu em novembro na sede da ONU em Nova Iorque, Estados Unidos. Logo que eu provei ele, ele tinha notas de pêssego, cana-de-açúcar, açúcar mascavo, frutas amarelas muito intensas, né? Então, a gente logo que provou, falou, olha, esse é o perfil, um cafezão, vamos mandar para tentar buscar o concurso. Para o café chegar onde chegou, então ele passou por várias etapas, desde a colheita, né? Ele vem e colhe, está misturado seco, cereja, maduro e verde. E ele já passa ali no lavador, onde ele vai ter a primeira pré-seleção dele, onde vão ser retirados os cafés secos. Depois vem a retirada dos cafés verdes, né? E esse café, no caso, foi só o cereja mesmo, só o café maduro e descascado, né? Que é o padrão que a INE compra aqui da nossa fazenda. Para a gente conhecer e provar o melhor café do mundo, foi preciso pegar estrada e ir até Vajão de Minas, na fazenda São Mateus. A produção por lá começou em 1978 e hoje são 870 hectares de plantação de 12 variedades. Mas foi em 2007 que os proprietários começaram a investir em melhores formas de cultivo, levando em conta o compromisso socioambiental. O Ricardo começou a trabalhar na fazenda durante a transição da produção de café commodity para a produção de café especial. Dentro das práticas agronômicas, a gente começou a implantar dentro das lavouras, que a gente pode estar vendo, estar aqui presenciando, que é a arborização, modelo com arborização dentro da lavoura de café. Manejo com o manejo de mato, que é onde a gente está aqui nas entrelinhas do café, saindo daquele modelo de cafeicultura convencional. Então a gente tem cultivo de plantas durante o ano todo, durante todo o ciclo do café. Assim como o Ricardo, o Vinícius é técnico agrícola na fazenda São Mateus. Ele é responsável pela pós-colheita, beneficiamento e principalmente a irrigação da lavoura. A irrigação da fazenda é toda por gotejo, gotejamento, os 860 hectares da fazenda. Então a irrigação mais localizada, mais ali no pé da planta, economiza mais água. Então tem um ganho significativo na irrigação por gotejo. Foram colhidas na fazenda 35 mil sacas de café. O valor que elas foram comercializadas varia de R$ 900, podendo chegar até mais de R$ 2 mil, caso seja regenerativo, que é o resultado do sistema de produção que preserva todo o meio ambiente. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo, atrás somente dos Estados Unidos. A estimativa é que 5 a 10% do consumo brasileiro já seja de cafés especiais, e cerca de 20% dos cafés exportados pelo nosso país são dessa categoria. Premiações como a que a fazenda em Varjão de Minas recebeu são importantes para voltar ainda mais os olhos do mercado internacional ao cerrado mineiro. Antigamente, não é que a gente não produzia cafés especiais, mas havia muito pouco profissional habilitado para separar esses cafés. Não é que o exportador comprava com a maldade de que ia vender melhor lá fora o café. Esse café era colocado numa bala comum e exportado para fora, como ainda é na maioria dos cafés hoje. Os países da União Europeia aprovaram a flexibilização das normas ambientais exigidas aos agricultores do bloco. A proposta foi feita pela Comissão Europeia frente à onda de protestos. Enquanto a reunião dos ministros da Agricultura da União Europeia acontecia, centenas de agricultores protestavam com seus tratores em Bruxelas. Os países do bloco aprovaram a flexibilização das normas ambientais exigidas aos agricultores, uma proposta feita pela Comissão Europeia. O tema foi o principal ponto da agenda no encontro de ministros da agricultura. A reforma da política agrícola que estava em vigor desde o ano passado foi aprovada quase sem alterações e agora será enviada ao Parlamento Europeu. A proposta foi feita em resposta à onda de protestos dos agricultores europeus, que foram registrados de Portugal à Polônia. A comissão propôs eliminar completamente a obrigação de deixar pelo menos 4% das terras produtivas em pôsio, que é a prática de descansar o solo das atividades agrícolas ou áreas não produtivas. Essa medida seria substituída por uma simples diversificação e a manutenção de pastos permanentes seria consideravelmente flexibilizada. Além disso, terras com menos de 10 hectares estariam isentas da fiscalização associada às normas ambientais. Os produtores têm investido em novas variedades de uva lá na França. O projeto combina frutas de nacionalidades diferentes e tem dado bons resultados. Inclusive, algumas nem precisam de fungicidas. A família deste agricultor trabalha com o cultivo de uvas desde o século XVI. Os barris mais velhos, utilizados para o armazenamento e envelhecimento da bebida, têm 150 anos. Porém, apesar da tradição, a produção está na vanguarda da inovação. As castas cultivadas aqui são resistentes a doenças e até invalidam o uso de fungicidas. O cultivo de uvas ocupa 12 hectares da propriedade. Cerca de meio hectare é destinado às castas resistentes, que são resultados de uma combinação entre uvas selvagens americanas e uvas francesas. As frutas são resistentes ao miúdio e ao oídio, as duas maiores pragas que atacam as parreiras. A hibridização é melhor para a realização de fotossíntese, de acordo com o próprio viticultor. Tanto que a colheita deste ano, deste pequeno cultivo, é esperada com bastante ansiedade. As uvas pretas devem virar um delicioso pinot noir. O projeto atual não é novidade. Em 1960, uvas híbridas já eram encontradas na própria França. Mas as doenças presentes nas lavouras ainda preocupam. A viticultura é atualmente a atividade agrícola que faz mais uso de medidas fitossanitárias. Até mesmo na viticultura orgânica. Os produtores ainda sonham com o cultivo limpo de qualquer uso de pesticida. Foi em busca de novas técnicas menos nocivas ao meio ambiente que o Instituto de Pesquisas Agropecuárias, Alimentares e Ambiental buscou relançar e impulsionar o projeto de hibridização de castas francesas com vinhas silvestres do continente americano. Em toda a França, mil hectares estão sendo cultivados com novas variedades. O grande interesse do produtor está na redução do uso de insumos em até 80%. Uma forma interessante de reduzir os custos de produção. As alterações climáticas também têm impulsionado ainda mais o mercado. Em paralelo, o sabor da bebida continua o mesmo. E o público parece não perceber essa mudança nos meios de produção. Solução, claro, que agrada a todos. A ciência que usa recursos para uma produção mais eficiente e lucrativa está acelerando o abate de bezerros e ajudando também na produção de carnes com mais qualidade. Rebanho bonito, saudável, para o pecuarista do século XXI, a alternativa de bons resultados aqui no pasto é investir em pesquisa de melhoramento da raça. E esse estudo vem ganhando novos rumos a cada ano. Exigências de mercado, alta rentabilidade dos bovinos e programa de genética fazem a diferença no momento de investir em tecnologia. O melhoramento genético é um conjunto de ferramentas que a gente utiliza para que a gente tenha cada vez melhor o desempenho dos animais para a produção, que seja de carne ou que seja de leite, no nosso caso aqui a produção de carne, para que a gente leve carne de maior qualidade, em maior volume, com animais cada vez mais precoces, sempre com bem-estar animal. A gente entra no rebanho, faz a seleção das matrizes, seleciona os touros para melhorar as características individuais daquelas matrizes, que seja a produção de leite para desmamar um bezerro mais pesado, que seja as características fisiológicas e físicas, como por exemplo, aprumos posteriores, carcaça, tamanho de costela, comprimento da carcaça, que é aquele animal mais comprido, que tem uma boa proporção de costelas em relação às pernas, que a gente vai ter uma carcaça com maior rendimento, mais produção de carne no mesmo animal. Nesta fazenda, no município de Berlândia, o foco na evolução genética já tem 15 anos. É a produção para a venda dos bezerros desmamados. O alvo é que a partir do bezerro produzido com sêmen de altíssima qualidade e matrizes bem selecionadas, todo o rebanho seja de excelente desempenho no ganho de peso e de carne da melhor qualidade. Especialistas afirmam que o Brasil está entre os melhores do setor. Nós somos líderes mundiais em biotecnologia da reprodução e somos os maiores produtores e exportadores de carne do mundo. Nós temos um clima muito favorável, temos geografia favorável e ainda conseguimos preservar grande parte da nossa mata, da nossa fauna e flora do país e produzir cada vez mais com menos. A genética contribui para isso. No oitavo mês nós fazemos a desmama desses animais. Nesse período, as mães deles são expostas à explicação de monta, fazendo com que elas fiquem em prenhes e paridas na fazenda. Então a intenção da fazenda é ficar sempre com o animal prenho e parido, produzindo uma cria por ano. Estas fêmeas que vocês estão vendo aqui têm de 14 a 16 meses. Elas estão prontas para a inseminação porque atingiram o peso mínimo de 280 quilos. A técnica é IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Outras vacas que podem passar pelo procedimento são aquelas com 30 dias de parição. Estamos falando de biotecnologia da reprodução, que segue protocolos hormonais para promover a sincronização da ovulação em fêmeas e ter sucesso nas taxas de prenhês. Nós estamos conseguindo aqui na fazenda a novilha precoce entre 14 e 16 meses, uma taxa de prenhês entre 49 e 50%. Três coisas que andam juntas, manejo, nutrição e genética. A equipe de trabalho é afinada. Presta consultoria e serviços a produtores num raio de 200 quilômetros na região. Prova de que tem gente investindo. A gestação bovina dura em média 275 dias. Uma estatística aponta que, de 24 a 26 meses, os bezerros estão prontos para o abate. Mas o trabalho desenvolvido por essa equipe está mostrando que é possível reduzir esse tempo em três meses. O produtor agradece. É que a produção melhorada geneticamente, além de ter chances de chegar ao mercado mais cedo para o abate, tem mais rendimento e, claro, carne com mais qualidade. Uma vaca brasileira entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a mais cara do mundo. Avaliada em 21 milhões de reais, a vaca Nelore nasceu em Goiás e tem o nome Viettina 19. O animal tem pouco mais de 5 anos de idade. O preço é baseado na genética da vaca, considerada de alta qualidade. Logo após o nascimento, já foi possível verificar que a vaca brasileira era um animal diferenciado pelo biotipo e pela beleza. O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!